Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o nosso infectologista, doutor Ricardo Persi. Esse já faz parte do programa, nós estamos completando aí 15 anos de programa e ele sempre junto, ele é parceiro. Boa noite. Boa noite, mas é um prazer estarmos aqui com você mais uma vez. Pois é, doutor, eu falo que a pandemia às vezes afasta a gente, né, dos amigos. Isso afastou muito. Muito. Infelizmente muito. Muito, nossa, eu, faz mais de ano que eu fiz a matéria contigo, acho que foi no comecinho da pandemia. Exatamente, foi a última vez. Foi a última vez, já faz um ano e pouco que ela afastou a gente, mas estamos aqui, juntos, firmes e fortes, para falar de um assunto bastante importante, assuntos, a hepatite, as hepatites. E daí, doutor? Vamos lá, até anotei aqui, vamos por tudo por parte aqui, porque o assunto é bom. O que são hepatites? Hepatites virais. Hepatites virais. Muito importante falar isso, porque a terminação it significa processo inflamatório. Hepatite, hepatos, fígado, processo inflamatório do fígado. Porém, esse processo inflamatório pode ter várias causas. Inflamação, vírus, bactérias, tóxicos. O que nos importa, é lógico, nesse momento, é a hepatite viral. Então, as hepatites virais, elas são causadas por vírus. Hoje, nós temos o A, B, C, D, E e possivelmente o F. Mais importante, o B e o C na nossa região. A é uma hepatite mais tranquila, de criança, fecal oral. A B e a C, nós vamos falar já já da transmissão. A D existe só no Brasil, no norte do país. A E e F estão sendo descritas agora. Então, mais importante, B e C. E esse mês, a gente tenta fazer um controle maior, lembrando a problemática das hepatites virais B e C. Nossa, gente. Não preste atenção. Vai aparecer mais alguma agora. Não acredito. O que é a hepatite B? Eu anotei tudo aqui. Daí, se ele já respondeu... A gente responde de novo. Ele sabe do assunto. Eu não. Eu anotei todos os tópicos aqui, pra mim não esquecer nada. Então, o que é a hepatite B? A hepatite B é um vírus, que a gente fala que é um vírus B. Ele lesa o fígado, especificamente o hepatócito, dentro lá do fígado, nas células do fígado. E ele vai se multiplicando. Essa multiplicação do vírus dentro da célula do fígado, leva a uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória local é chamada de fibrose. E o seu grau máximo é a cirrose. Então, nós dizemos que a hepatite B, ela é uma hepatite que vai levar à cirrose, insidiosamente, quieta, tranquila. A gente fala que o nosso vírus é um órgão grande, que recebe a bronca de tudo. Você está com dor no estômago, fala que é o fígado que te atacou. Você está com problema de vesícula, fala que é o fígado que te atacou. O fígado aguenta 80% destruído sem ter sintomatologia. Nossa! Esse que é o grande problema. Quando o paciente chega para a gente com uma hepatite B, muitas vezes ele já está com a cirrose. Já é grave. E associando a hepatite B, esse vírus, ele tem um potencial de câncer. Então, ele é chamado de um oncovírus. Além de tudo, ele induz a formação de um câncer hepático. Muito ruim. E a C? A C é paralela. Ela é muito parecida. Ela induz ao câncer hepático também. A C foi muito mais recentemente diagnosticada, na década de 90. As formas de transmissão são muito parecidas. Daqui a pouco a gente fala. Também lesa o fígado. A resposta é do mesmo jeito. Leva para uma cirrose. E também pode levar para um câncer hepático. As duas correm paralelas. E as duas lesam. E a gente tem pacientes que têm as duas. E as mais graves? São graves. As duas são muito graves. A gente não pode lembrar, não pode esquecer. E a gente pensa em hepatite, pensa no olhinho amarelo. Aquele paciente com o olho amarelo, vomitando. Isso a gente encontra em 30, 40% das pessoas com hepatite. O restante, ela passa de uma forma assintomática. Não percebe. E não vai manifestar nada. Lá, de 20, 30, 40 anos, ele manifesta uma cirrose. E aí nós vamos fazer o diagnóstico. Foi para uma hepatite que eu poderia ter controlado há 40 anos atrás. Esse é o grande problema. E na hepatite C, até tratar. Curando. Muitos bebês, quando nascem, já têm icterícia. É isso? Olhinho amarelo? É, o olho amarelo, mas não da hepatite. É isso que eu ia te falar. É uma forma diferente da icterícia. Isso que eu ia te falar. É diferente. É diferente. A icterícia... Só que também tem que tratar. Tem que tratar. É um tipo de icterícia diferente. A gente tem as bilirrubinas, que é o que deixou amarelo, duas formas diferentes. Dá no caso da criança, que geralmente é uma istoincompatibilidade, o A e o B, ou o RH. Ela vai fazer uma fototerapia. A fototerapia quebra esse composto e aí não vai ter problema. Se não fizer a fototerapia, um nível elevado, vai dar lesão cerebral. A hepatite B dá o mesmo amarelinho, mas às custas de uma bilirrubina chamada direta, que é um pouquinho diferente, que não adianta tomar sol. Não resolve. E vem tudo da lesão do fígado. Então, as duas são lesões do fígado. Viu, gente? Até um dia eu estava conversando com o doutor Augusto, que é oftalmologista, né? Então, às vezes, a gente leva também esses assuntos para ele, né? Porque ele responde daí também. Mas muitas pessoas falam assim, não, esse amarelinho que a criança tem no olho é a icterícia, é só dar uns banhos de picão? Já ouviu falar disso? Já é comum. É comum. Então, mas tem que tratar. Tem que tratar. O pediatra tem que estar atento, fazer o tratamento correto. O sol é importante. Isso. Não deixar a criança no sol o dia inteiro, né, doutor? Cozinhar no sol. Não, cozinhar, né? Que daí é outro problema que você vai ter, porque eles são bem sensíveis. Como que os vírus das hepatites B e C são transmitidos? Eles são contagiosos? Altamente contagiosos. Altamente contagiosos. E é interessante, né, Tamiris? A gente fala tanto de AIDS. Nossa, AIDS, eu posso pegar? Sim. Só que se eu pegar uma gota de sangue e colocar essa gota de sangue, fazer um cortinho no meu dedo, colocar o meu dedo nessa gota de sangue, eu tenho 0,3% de chance de pegar HIV. Se eu pego a mesma gota de sangue com o vírus da hepatite C, eu tenho 3%. E se eu pego a hepatite B, eu tenho 30%. Então nós falamos que as hepatites, elas são 30 vezes mais fáceis de se pegar pelo sangue, que é uma das formas da transmissão, do que o HIV. Basicamente as formas de transmissão, elas são sangue e secreções. Sangue, qualquer tipo de sangue. E é interessante que a hepatite B, nós conhecemos desde a década de 70. A hepatite B tem vacina e nós temos bilhões de pessoas contaminadas. A hepatite C nós conhecemos na década de 90. Em 92 começou o exame, no Brasil em 94. Então veja, todo mundo que tomou sangue de 94 para baixo, pode ter tomado um sangue com o vírus da hepatite C e nós não sabíamos. Isso é muito importante, forma de sanguínea. A forma sexual também. A forma sexual, a B é mais fácil do que a C. Então a B passa mais também pelo sexo do que a C. E a forma de transmissão, mãe e filho. Principalmente na hepatite B, que chega até a casa de 5%. Que nós temos o que fazer também, que é muito interessante. Nossa! Então sangue e secreções. Muito importante. E qual é o problema disso? As pessoas que são contaminadas e não sabem. Mas o exame de sangue, hoje sim, a gente faz o exame de sangue com técnicas adequadas. Praticamente exclui uma grande porcentagem, chegando beirando a mais de 90% das pessoas que doaram sangue com o vírus. Mas na década de 90, nós não dosávamos a hepatite C. Tanto que na minha época de faculdade, a gente estudava a hepatite B, a hepatite D, que é um outro tipo, a hepatite A e uma hepatite não A, não B. Quem era essa hepatite? Não sabíamos. Como transmitia? Não sabíamos. E a bendita da hepatite C? Um outro vírus, também com lesão importante, porém, nós tratamos. Conseguimos tratar. Pois é, eu fico aqui pensando, quando não tinha todos esses cuidados, acho que muitas pessoas faleceram por hepatite. Justamente. Isso mesmo. Na década de 90, começo do ano 2000, nós tínhamos um índice de mortalidade muito alto na hepatite C. Hoje, a gente acredita que nós vamos erradicar a hepatite C. E não temos vacina. Nós temos um tratamento eficaz. Por isso as campanhas... Mais cuidados, mais atenção. Mais cuidados, como sempre. O preservativo, o cuidado com sangue, né? A mãe fazendo testes, que é muito importante, está no calendário da mãe, dos exames, na gestação, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Vacinando contra a hepatite B. Vou proteger a criança também. A criança que nasce de mãe da hepatite B, eu faço a vacina imediata, faço a imunoglobulina. Então, eu protejo em praticamente 100% essas crianças. Olha que benção. A gente está conseguindo controlar muito. E o que é o mais interessante, nós é que fazemos isso. Pelo SUS, na maternidade municipal, maternidade regional, tudo oferecido gratuito. Os nossos pacientes, que nós acompanhamos no ambulatório, vão para lá. E a criança já nasce, já recebe as duas injeçõezinhas. A vacina na sala de parto e a imunoglobulina. E a mãe pode amamentar, sem problema nenhum. Que bom ouvir isso. É uma vitória. Porque ela é altamente contagiosa. Muito contagiosa. Então, ela não pega por tosse, espirro, essas coisas. Não, não. Nós vamos pegar a hepatite por contato com sangue e secreções. Existem alguns trabalhos, muito interessantes, na hepatite C. Inclusive, nós fizemos algumas campanhas aqui no município de Morama também, junto aos tatuadores e junto às manicures. Já foi descrito o vírus da hepatite C em esmalte. Já foi descrito. Já foi descrito em palitos da manicure. Então, quando a gente faz o treinamento para as manicures, a gente comenta muito isso. Limpe o material. Desinfecte o material. A gente sempre briga com eles fazendo esse treinamento. Olha, você não tem condições de comprar uma autoclave. É caro, a gente sabe. Mas o álcool 70, o bom álcool 70. Quando você está montando o teu materialzinho lá de manicure, pega o álcool 70, vai raspando, vai limpando, vai limpando o teu material. E ele está desinfetado. Por isso que é bom cada cliente ter o seu material. Fundamental. Isso é muito importante. Que, na verdade, houve uma campanha há muito tempo atrás e depois também acabou. Isso, justamente. Tinha que ter essa campanha sempre. Inclusive, a hepatite C, o HVC que a gente fala, a hepatite viral C, o V era um alicate. Puxa vida, gente. Agora, a gente continua com as campanhas, a gente continua com esses treinamentos. As campanhas, elas vêm ao nível federal, ao nível estadual, ao nível municipal. Nós, como ambulatório de infectologia do município, apesar de nós sermos todo o retaguarda estadual e federal, a gente parte para essas campanhas. Há dois anos atrás, se não me engano, nós fizemos um novo treinamento com todo mundo. Chamamos e treinamos novamente, explicamos a preocupação. E isso a gente tem feito periódico. No ano passado, infelizmente, nós não conseguimos fazer devido a... Ah, tantas situações ficaram... Nós cortamos bastante os treinamentos e... Parou tudo. As orientações, porque isso é uma orientação. E a gente vê que as pessoas não sabem disso. E é uma coisa muito importante, porque eu evito a transmissão em uma grande porcentagem da população. E vamos continuar aqui com o doutor Ricardo Persi, infectologista, no assunto super importante. Hoje nós estamos falando sobre hepatites virais, mês de julho, o mês amarelo. Tá bom, gente? Por que é preciso fazer o teste para hepatites, doutor? É preciso? É preciso e é muito importante. Todo mundo? Todos. Por quê? A gente tem algumas características interessantes da hepatite. Primeiro porque ela é assintomática. Como eu disse no começo, a gente não pode esperar o olhinho amarelo para dizer que você está com hepatite. Eu posso ter hepatite aqui de boa e não saber. Justamente, o seu fígado ainda não está lesado ao ponto de ficar com o olho amarelo, com a ecterícia. Mas você tem o vírus e você passa o vírus. Mas eu não sinto nada? Não sente nada. 80% do vírus ele aguenta o chumbo e não reclama. É bichinho difícil. Quando ele reclama, é uma pré-cirrose, já está evoluindo para uma cirrose. E aí, na verdade, tem tratamento, que é o transplante de fígado. A pessoa com cirrose, ela fica diferente? Ou a pele, aspecto diferente? O aspecto cirrótico é totalmente diferente. Barriga incha, barriga d'água, veias, esôfago também apresenta algumas veias, o baço incha, fica com a musculatura emagrecida, tem sangramentos. E na fase mais evolutiva, ela vai ficar com o olhinho amarelo. O problema é que ela descompensa. Só quando estiver bem evolutivo? Na sua evolução. Esse é o grande problema. E existem critérios para você indicar o transplante. Nós temos uma referência grande nossa aqui, que é a Angelina Caron, lá de Curitiba, que nós temos cinco pacientes transplantados da região. A minha filha transplantou lá. Muito bom, pessoal. Excelente, doutor João. Excelente o coordenador. Verdade. E a gente encaminha, e quando há indicação, eles acompanham junto conosco. Então, esses cinco pacientes nossos, infelizmente, nós perdemos dois, mas não foi por causa do transplante, foi por outras causas. Mas nós temos os pacientes transplantados. Então, nesse ponto é que nós não queremos que chegue. Nós queremos que isso não aconteça, tratando o vírus. Para tratar o vírus, eu preciso primeiro fazer o diagnóstico. Todo posto, e também no DST, devemos voltar logo no ambulatório de infectologia. Hoje não é mais DST, mas fica na cabeça da gente, não tem jeito. Mas no ambulatório de infectologia, nós devemos voltar com o teste rápido. O teste rápido, ele diagnostica a AIDS, a hepatite B, a hepatite C e o contato com a sífilis. Nossa. Não é importante. Quando for fazer o teste, faça os quatro testes. Pegando a hepatite B, a pessoa já é cadastrada no ambulatório de infectologia, e já começamos o acompanhamento. Tudo gratuito. Tudo gratuito. A partir daí, nós vamos estudar o vírus, a quantidade do vírus, como que ele está replicando. A hepatite C, são cinco tipos de vírus diferentes. Qual é o tipo de vírus. E a partir daí, nós programamos um tratamento, que também é tudo gratuito, que vem pelo Ministério, pelo Governo Federal, onde a gente, na hepatite B, acompanhamos o tratamento, entramos com medicamento, e infelizmente a gente não tem um prazo do tratamento. Na hepatite C, sim, é um tratamento por três meses e é uma resposta de 98%. Então é muito bom. Precisa fazer o diagnóstico. A gente fala, e gestante? Gestante também precisa fazer o diagnóstico. Porque se eu souber que ela está com hepatite, eu vou cuidar da criança. E uma das formas de manutenção do vírus em nós, na natureza, no homem, na humanidade, é justamente a mãe contaminada que não sabe transmitir para uma criança. Essa criança com cinco, seis, oito, dez anos pode desenvolver uma cirrose. Nossa, então você pode fazer o tratamento antes dela nascer. Antes dela nascer. Eu previno, nós tivemos várias gestantes, graças a Deus, nenhuma das nossas gestantes, a criança nasceu contaminada. Todas as crianças não estão contaminadas. Pode amamentar, pode dar todos os cuidados sem problema nenhum. Então o diagnóstico é muito importante. A gente precisa fazer o diagnóstico. É gratuito, é rápido e é eficaz. Tanto a hepatite B como a hepatite C, o teste já é o diagnóstico. A gente vai fazer os exames complementares juntos para poder orientar o tratamento ou não. Nem todo mundo recebe tratamento. O tratamento tem um protocolo, onde nós entramos no protocolo, se o vírus é replicante, se não é replicante, a quantidade de vírus X, abaixo de X nós não tratamos. Mas importante, uma vez diagnosticado a hepatite, tem que acompanhar com o especialista. Porque qual é a visão diferente do clínico? Claro, o clínico ele vê de uma forma maior, mais ampla. A gente vai lá no cerne da coisa. Não é só as enzimas do fígado que estão alteradas. Porque muitas vezes o paciente com a hepatite crônica, e esse é o grande problema da hepatite, o crônico que evolui para isso, para cirrose, para o câncer, esse paciente não tem enzimas elevadas. Então o exame é normal. Se ele não fizer o exame específico da hepatite, ele não sabe que ele tem hepatite. Então é fundamental fazer o exame. E o exame é feito aonde? Os exames são feitos em todos os postos. É o teste rápido. A gente faz muita campanha e fala campanha de teste rápido do HIV, né? É, geralmente. E está junto. Agora faz tudo. A hepatite B e C sempre foi feito. Você não vai fazer isso. Sempre foi feito. Sempre foi feito. Sempre foi feito. Quando o paciente ia lá no ambulatório de infectologia, ia nos postos de saúde, quero fazer o teste rápido da AIDS. A gente sempre oferece, olha, tem a hepatite B, hepatite C, porque são formas de transmissão muito parecidas. E vamos saber se você teve contato com sífilis também ou não. Então faça sempre o teste. Todos os postos oferecem. Nós devemos voltar ao normal, se Deus quiser. Vamos saber ainda no segundo semestre. Mas o problema do teste é que o paciente faz o teste, é feito um questionário, uma orientação pré-teste, uma orientação pós-teste. E a gente não quer que fique muita gente junto. Esse é o grande problema. Vamos repetir. Estão fazendo os testes mesmo com a pandemia ou não? Não, infelizmente não. Vai voltar a fazer. Queremos voltar no segundo semestre. Tomara Deus que dê certo. Outra coisa, eu vou lá e eu faço meus exames, tudo direitinho, tem que preencher tudo com meus dados, endereço. Por quê? Porque daí você, doutor, vamos imaginar, o doutor Ricardo vai examinar, está com hepatite. Daí você vai entrar em contato comigo, pelo telefone que eu deixei lá, e nós vamos fazer o tratamento. É mais ou menos isso ou não? Na ambulatória de infectologia, quando a gente já pega esse paciente que faz o diagnóstico, olha, fizemos o diagnóstico, já sabe ali rápido. Já passamos para ele e já marcamos a consulta. Não é como antigamente, que fazia esperar um tempo. Aí, somente o confirmatório que demora. Mas esse paciente que fez o teste, o teste rápido deu positivo, ele já sai com a consulta marcada. Quando o paciente faz o teste rápido em outras unidades, outro posto, ele marca a consulta conosco para o confirmatório. Então ele vai sempre ser atendido. Ele vai passar por uma consulta junto à enfermagem, onde vão ter as orientações iniciais, marcada a consulta conosco, os exames serão repetidos e ele, a partir daí, é um paciente do ambulatório e acompanhará, às vezes, para o resto da vida. Então, eu lembro que, antigamente, tempos atrás, né, a pessoa fazia o exame e depois eles mandavam uma cartinha pelo correio. Isso o hemocentro faz. É. O hemocentro faz. A gente tem, assim, um... Os pacientes, eles são um pouquinho mais, assim, mais complicados, é um tipo de doença um pouquinho mais chata, está no nosso ambulatório, a gente prefere ligar direto para o paciente. Então, o paciente vai fazer o exame, eu tenho um contato com ele. Qual é o teu telefone que eu posso conversar com você? Ninguém vai ficar sabendo. Então, isso é uma coisa que nós fazemos lá no ambulatório de infectologia. Pelo sigilo, pela questão do diagnóstico, qual é o diagnóstico. Mas ele sai com o diagnóstico já falado. Isso que é importante. Ele faz o teste rápido, ele senta pós-teste, é orientado no pós-teste, mesmo que sejam negativos. Ele recebe uma orientação. Esse é o grande diferencial. Não é somente fazer o teste e ir embora. Deu negativo, tchau e benção. Não, porque deu negativo, por que você pediu o teste? Qual o comportamento e risco que aconteceu? Para que não haja mais esse comportamento de risco, eu preciso te orientar. Então, é feita uma orientação pré-teste e uma orientação pós-teste. Mesmo os negativos. Isso que é importante. Aí vem a prevenção. Nós fazemos a prevenção. Nesse momento, nós falamos da prevenção. É considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível? Sim, então eu preciso prevenir. Como é que eu previno as infecções sexualmente transmissíveis? Aí são as orientações da multiplicidade de parceiro, são as orientações da utilização do preservativo, como utilizar, quando utilizar o preservativo. É fornecido gratuitamente pela prefeitura e o Estado todo o preservativo que nós temos em uma hora, mas somos nós que fornecemos. É fornecido o preservativo para a mulher, a camisinha da mulher. Então, toda a orientação que é feita, olha, foi no sangue, qual tipo de... Por que você pegou pelo sangue? O que acontece? Tem alguém na família que também tem isso? Então, nós fazemos uma orientação ampla para que esse primeiro paciente se sinta acolhido no ambulatório, para que ele não se sinta marginalizado. Afinal de contas, é uma doença transmissível e ele vai ficar com medo, inclusive, de tomar no mesmo copo de casa. Todas as orientações são feitas para ele. Que bom isso, porque eu lembro que muitos falam assim, não, você não vai secar com a mesma toalha, às vezes que um se secou, você não pode utilizar o mesmo prato, nem mesmo os talheres, tem que ser tudo diferente, tem que ser tudo bem cuidadinho, reservado. Interessante que antigamente, no acompanhamento das hepatites, a hepatite B que era o que mais a gente usava antes, a gente fazia uma lista enorme para o paciente, olha, você não pode comer isso, 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 porque é ruim, você pode comer isso, isso, isso. Aí o paciente voltava com a gente, tudo aquele que eu falava que não era para comer, que ele comia, não sentia nada. Tudo aquele que ele comia, que não era para comer, ele sentia bem e vice-versa. Hoje a gente fala, o que você faz? Você come o que você sentia. A gente sabe que gordura vai pesar um pouquinho, que o fígado está inflamado, a vesícula biliar não vai estar muito bem adequada, porque a bile não está sendo formada adequadamente. Então, manere nisso. Às vezes o paciente vem, olha, eu comi carne de porco, não senti nada. Mas isso é geralmente na hepatite A aguda. A hepatite aguda, que é aquela hepatite amarelinho, que a gente encontra em 30, 40%. Os nossos pacientes da hepatite crônica, eles não sentem nada. Interessante isso. Esse é o problema. Fio só. Fica meio camuflado? Totalmente, não é só meio, totalmente camuflado. Totalmente. Interessante porque é tanto câncer, às vezes você não sente nada, a hepatite é a mesma coisa, quando chegar a sentir alguma coisa, parece que alguma coisa é grave. Então, por isso que hoje está, a área da saúde em Morama está bem, né, doutor? Olha, a gente pode dizer assim, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, como sempre. Não, mas a gente sabe, eu que trabalho com tantas entrevistas de saúde. A gente, assim, nós não devemos nada a ninguém. Há nenhum serviço grande de ponta. Inclusive, eu acho que não sei se você já está sabendo, nós ganhamos um ano retrasado a segunda cidade do Brasil que está livre da transmissão mãe-filho do HIV. Segunda cidade no Brasil. Nós recebemos, recebeu Curitiba, nós, e depois, o ano passado, em meio à pandemia, São Paulo. Três cidades no Brasil têm a certificação do Ministério da Saúde de estarmos cem crianças contaminadas por cinco a oito anos. Isso é um trabalho. Nós vamos atrás, corremos, fomos buscar, precisa buscar a gestante na boca de fumo, nós vamos lá, vamos fazer com que essa pessoa seja dentro do nosso ambulatório um ponto-chave. Eu estou lá por causa dela. A nossa equipe está lá por causa do paciente. Então, nós fazemos de tudo por isso. Então, nós estamos sim, nós estamos bem, e isso nós temos na oftalmologia, nós temos na cirurgia cardíaca, nós temos em outras áreas importantes que o Morama se manifesta, se mostra muito bem. O que falta é manifestar isso, o que falta é mostrar isso, é mostrar o que nós temos de bom. A gente, muitas vezes, vê só o que acontece de ruim, mas nós não mostramos o que nós temos de bom. A quantidade que a gente consegue atender, o tipo de atendimento, a satisfação das pessoas em serem atendidas no serviço público. Isso é importante. e a nossa cidade cresceu bastante sim na área da saúde porque tem muitos médicos que saem dos grandes centros para vir para a cidade do interior porque é mais tranquila e onde também, às vezes, está faltando aquele especialista, né? Agora, se a área da saúde também, na área da infectologia está tão bem porque eu sei o quanto que você se dedica, doutor. O doutor Ricardo, eu conheço ele desde que eu cheguei aqui, praticamente. você veio de São Paulo, né? São Paulo, faz 29 anos que eu estou aqui. Pois é, ele veio de São Paulo, foi ele, eu conheci ele, a doutora Tânia, que é ginecologista, uma médica também super bem dedicada e ela sempre participando aí de congressos e sempre em busca de algo diferente. Ela não cansa de ir atrás, em busca, se aperfeiçoando, estudando, como ele. É o casal 20, não é casal 20 não, é 40 mesmo. Então, e vários médicos novos chegando, tanto que tem parente seu aí, né? Estou chegando bastante gente. Tem o otorrino, teu sobrinho. Otorrino, plástico, dermatologista. Aí, família toda na medicina. Isso me deixa muitíssimo feliz, viu? Logo, logo, vocês vão conhecendo todos. Doutor Tiago, eu já conheço, já fiz matéria com ele uma vez, não consegui a segunda, mas ele é um médico bastante ocupado, mas logo vocês verão todos. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa que acompanhou a nossa materna de hoje. Hoje nós falamos sobre hepatites virais, sobre, claro, mês de julho, amarelo. Então, é o mês que, na verdade, a gente tem que cuidar todos os dias, né, doutor? Todos os dias, ficar atento com todos, com tudo e com todos, para que você também não se contamine, né? Fique à vontade, doutor. A gente tem que lembrar que, apesar da pandemia que nós estamos vivendo, uma coisa triste, muito ruim, muitas pessoas morrendo, as hepatites também estão matando. As hepatites também, nós temos pessoas sendo contaminadas e a hepatite tem cura, a hepatite tem acompanhamento. Nós conseguimos dar uma qualidade de vida do paciente muito boa, basta você procurar. Nós estamos abertos para poder fazermos o diagnóstico, acolhermos você e fazemos o acompanhamento, não só seu, como da sua família também. Então, use e abuse no ambulatório da infectologia. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, todos nós. Muito, muito, muito feliz em te receber novamente no programa. Também. Você faz parte da história. Amém, estamos juntos. Obrigado. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto